Tá bom, deixa então, Fly. Bede, fica calmo, doze, devagar, filhinho, devagar, não fica zangado. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, primeiro ponto, a pergunta que eu te fiz, Fly, qual é o tênis que a cobra usou? Esse gajo é mentiroso, esse gajo entorta a Bíblia. Para já, ele não pode usar a Bíblia, porque ele nos falou que quem acredita na Bíblia é um satanista. Quer dizer que ele, como está a puxar a Bíblia, esse gajo é Lucifer satanás, um badian bondo com pelele. Ele é todas essas ofensas ao mesmo tempo, porque ele disse que quem crê na Bíblia é um falso, é um satanista. Segundo ponto, Fly, Gênesis capítulo 4, versos 1, diz assim, Então Adão teve relações sexuais, ele está tentando endereitar aquela palavra aproximada, não, não, não. Se dormiram os dois, Adão e Eva, primeiro, ela é engravida de quem? De Caim. Depois do nascimento de Caim, passa mais um tempo. Mesmo você, Zinho, Fly, agora eu entendo. Na vez passada eu ouvi que o nosso tropa era militar e fugiu da escule. Agora tu vai entender que o tropa fugiu mesmo da escule, porque ele faz uma confusão nos livros. Pense ainda você, Gênesis 4.1 para Gênesis 25, não estás a ver a distância? Já nos prova de que primeiro nasce que Caim, depois de Caim, passa-se um tempo, ele faz o que? Volta a se aproximar com a mulher dele, vem quem? Amélie. Fora daquilo, vamos lhe responder outra coisa que ele falou à toa. 1 Coríntios capítulo 7, versos 3. O marido deve cumprir com seus deveres conjugais para com a sua esposa. Fly, teu dever conjugal com a tua esposa é o que? É noite dormir. Eu estar em cima de ti. Eu te satisfazer. Eu te manter equilibrada. Por isso é que estamos a ver muitas mamãs ou muitas pessoas que estão aí na igreja com os lares destruídos na esperança de que Jesus vai retificar os lares. Não tratam bem dos maridos por causa de quê? Dos Hugo Zé que fala, não faz sexo. Não cuida bem do teu marido. Sexo é uma liberdade que Deus deu para qualquer pessoa. Por isso eu uso aquele hino nacional. Eu lhe casei, vou lhe comer de todas as maneiras. Hugo, pode falar o que ele quiser. Papai, estás a ver conforme eu estou? Suegado, pele calma. Porque eu apanho umas posições boas. Minha mulher me cuida em condições. Trata-me bem sexualmente. Quer dizer, você está frustrado na parte sexual. Estás frustrado na parte espiritual. Quer dizer, você está mal, irmão. Angolanos, não vamos tragar os nossos casamentos em nome de Jesus. Não faça isso. Esse indivíduo está te incentivando e que não cuida do teu marido. Oh, mana. Essas mangas de Deus que vocês chamam, nem todas vão ir na casa dos quimadeiros. Sabem cuidar dos maridos. Sabem cuidar dos homens. Homem chega na casa dele. Ele está lhe tratar com paz. Da igreja do Hugo. Logo já o marido está chegando. Jesus está aqui com poder. Aleluia. Cacu está aqui com poder. Cacu está aqui. Cacu está aqui. Quer dizer, o homem fica frustrado. Já saí do trabalho me frustrando o meu chefe. Quer dizer, eu estava a precisar só de um toque para me aliviar as águas que estavam dentro de mim. Segundo a Bíblia. Olha, homem, cumpre os teus deveres. Mulher, cumpre os teus deveres. Esse gajo é frustrado. Eu já entendi. Não faz sexo. Ele só chega, despeja. E os filhos vêm. Eu estou a te dar garantia que o Hugo não tem ética sexual. Não tem. Quer dizer que ele mistura Deus onde não deve se misturar. E para já é melhor você começar a abrir a Bíblia do Cacu. Não tenta pegar na nossa Bíblia. Porque você já nos ofendeu. Abre a Bíblia do Cacu. Não toca no nosso livro. Porque você não quer acreditar nos outros. Não estamos a dizer que nosso chamamento veio em Deuteronômio 18.18. Você quer vir nos dizer que Cacu foi chamado segundo Mateus. Então como é que nós acreditamos no teu e não poderemos acreditar no teu? Fla, Fla, Fla Podcast. Fla, Fla Podcast.